Outra Lê iba-iba Tem alta voz, tem alta voz Ainda boa, tem alta voz, ainda boa Aqui está o que? As you bless led so do you I know what you'll see In my heart, in my heart, in my head Outra Lê. Outra Lê. Outra Lê iba-iba Outra Lê iba-iba-iba O que é isso? 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 O que é isso?